Como você imagina, é Bruno Mars. Bruno Mars pode fazer o melhor show do The Town. Isso aqui porque ele tava falando que era o show que o Bruno Mars faria, né, Maria de Norá? Tinha aquela expectativa de ser o melhor show do The Town. E aí, o que que aconteceu? Deixa eu trazer pra vocês aqui. Ele fez. Ele fez o melhor show do The Town. E aí foi muito doido, porque assim, tinha desde gente desmaiando, momentos marcantes. Gente, que coisa doida esse show, né? Não, Bruno Mars, Paul Schmalone, Demi Lovato, Luísa Sonza. Foi um final de semana. Sacudido no The Town. E teve mais, teve Neyla... Ney Mato Grosso, que mandou muito bem. Crioulo, teve um... Racionais cantando Jesus chorou na chuva. Beijo carinhoso, família Racionais. Foi muito forte aquilo ali, gente. Porque assim, quando o Brau viu que tava chovendo, velho, eu conheço o nego Pedro Paulo. O que que ele fez? Ele falou, mano, vamos abraçar e vamos incorporar, fazer show do século. Eu até vi um post da empresária do Racionais, esposa do Manobral, Eliane Dias, falando sobre a alegria de pensar o projeto e ver o projeto acontecendo com todo aquele brilho. Beijo carinhoso pra você também, Eliane Dias. Maravilhosa, maravilhosa na criação de tudo que o Racionais faz. Sou muito fã dessa mulher. Eu vou dizer pra você que eu fico meio termo. Não sei se eu sou mais fã dela ou mais fã do Racionais, porque os dois são pauladas, né? É verdade, os dois juntos, então, nem se fala. Manda, manda muito bem. Aí, obviamente, que quando nós trazemos a questão do Detal, gente, vou até tirar um pouquinho a nossa musiquinha aqui do nosso podcast. Por quê? Porque houve esse momento importante pras pessoas. Olha só. Gente, nós estamos falando que aconteceu que Bruno Mars tocou Chitanzinho e Chororó, tocou evidências, Maria de Norá, tocou evidências. Eu não vi se Fátima Bernardes estava lá, eu sei que Fátima é apaixonada por evidências. Primeiro, deve ter pego todo mundo de surpresa, né? Porque, querendo ou não, quem imaginava que Bruno Mars faria uma homenagem tão bonita para Chitanzinho e Chororó? Eu vou dizer a você que, assim, uma coisa que eu me encanto é que o Bruno Mars, eu confesso, eu, Manuel, eu, Manuel, eu acho ele caricato. Eu acho ele caricato com gestos grandes, bocas, mas eu acho que é uma modalidade de artista. E é uma modalidade de artista que funciona, e funciona bem, é carismático, é afetivo. Eu confesso que eu gosto de uma arte, por incrível que pareça, logo eu dizendo isso, né, gente? Eu gosto de uma arte um pouco mais discreta e contida, em que a arte, muitas vezes, é maior que o próprio artista. Mas, eu sou apaixonado pelo Bruno Mars, eu sou suspeito para falar, entendeu? E eu suspeito também, por quê? Porque como eu dancei durante muitos anos da minha vida, parte dessa interpretação dele vem por conta das coreografias. Claro. Por conta, então, assim, de fazer caras e bocas enquanto a gente está dançando, porque a gente interpreta com o corpo e com o rosto. Então, eu acho que parte desse conjunto vem por conta das coreografias. É, eu digo a você que, assim, a maneira como ele se dedica, por exemplo, ele falou português no show, fiquei sabendo que ele fez show na China, ele fala chinês quando ele vai para os lugares, ele tem um processo de estudo para entregar ao público um padrão de conexão que não é um enlatado, que eu tenho o meu show e o público que aceite o meu show do jeito que é. E acho que foi isso que conquistou tanto os brasileiros. A ponto dele dizer, eu quero você, gatinha, quando ele falou isso, a galera veio abaixo, velho. Uma coisa muito legal é que ele realmente reuniu grandes sucessos dele para tocar aqui. Sim. E eu lembro, assim, fazendo uma lembrança rápida, eu lembro quando a... Teve uma cantora, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome, estava com ela até agora há pouco tempo, Lauren Hill. Lauren Hill. Lauren Hill esteve em Porto Alegre, foi fazer o show dela, estava com um álbum novo e até aí, incrível. Só que todo mundo queria ouvir uma musiquinha ou outra da Lauren Hill nesse show e ela... E ela não, passou reto, o povo puxou o coro e ela não cantou. Então, toda vez que vem um artista novo no Brasil que não tinha vindo ainda, a gente fica pensando, será que ele vai cantar? Bruno veio, cantou e encantou. E domingo? Domingo, Maria de Norais está lá vendo o show, está lá vendo o show. Eu fui a convite do iFood, eu fui convidado pelo iFood para ir no The Town no sábado, né? No sábado. Infelizmente, não consegui por conta da chuva, meus pequenininhos não estavam bem. Beijo, família iFood. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo pelo convite. Não foi sacanagem, mas é que, né? Entre ir para o The Town e ficar com as crias, eu vou ficar com as crias, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Maria de Norais vai, Maria de Norais com os nossos filhos, assistir Bruno Mars. Por favor, Maria de Norais, não vá para os Estados Unidos com o Bruno Mars e me abandone. Eu vou comentar uma coisa, até não, porque ele tem uma namorada incrível e todo mundo está apaixonado por ela. Vou jogar aqui na tela para a galera ver quem é a namorada do cantor que conquistou os brasileiros no The Town. Discreta a moça, né? Sim, diz que eles fazem raríssimas aparições. Jessica Keiba, o nome dela. Era tipo nós, né? Aparecia assim, tipo, raramente, aquela relação, não sei o quê. Agora estou aqui. Agora, 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 agora você deu golpe de estado, tirou o meu programa, entendeu? É uma coisa absurda. Mas existe sim, existe um namoro. Eles, inclusive, enfrentam algumas crises do namoro. É impossível? Tem aí metade do planeta desejando o marido dela. Como é que não vai ter umas crisezinhas de vez em quando o marido dela? Querendo ou não, querendo ou não, não é muito fácil, né? Porque ele viaja muito, faz muito show, tem álbuns lançados, enfim. Eu acho assim, olha só, Michael B. Jordan, Léo Santana, Bruno Mars. Essas pessoas deveriam ter um planeta só deles. Porque quando eles habitam o mesmo planeta que caras como eu, não fica legal. Gostaria, então, de levantar essa campanha. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, você que está nos acompanhando através do Bombou. Vamos, então, solicitar o Criador do Universo que faça um planeta para Bruno Mars, Michael B. Jordan e Léo Santana. Eles têm que morar no planetinha deles. Porque quando eles estão no mesmo planeta que a gente, eles criam um certo constrangimento social. Não, mas o Bruno é inofensivo. Ah, quer dizer que os outros... O Bruno não é inofensivo não, Mariana. Estamos falando de The Town, estamos falando de Bruno Mars, o show foi incrível, domingo estarei lá. Claro que quando eu vi aquele mar de gente, porque era um mar de gente, fiquei pensando, né, gente, pra caramba. Será que eu quero viver esse negócio? Vá viver, Maria Adora, vai ser bom, é bonito, é bonito, é bonito, tá legal. Mas quero fazer parte do coro que está lá cantando Os Grandes Sucessos. Faça isso. Faça isso. Vamos lá.